Pô, irmão, irmão, você sabe que a mãe volta de viagem amanhã, né? É, por quê? Isso quer dizer que nós podemos fazer tudo o que quiser junto com o pai. Ele não vai nos obrigar a lavar a louça. Yeah! Ah, vou soltar essa casa. Cheguei de carro. Confio, meu filho ativo no falante. Quem é aí, irmão? Dá pra vir daqui, talvez é o estranho. Ele tá armado, ele é o bandido. Não atende. Ah, então não vou atender a porta. Meus filhos, não tá vendo alguém batendo, não? Não, pai, não atende essa porta, ele é o bandido. Deixa, deixa de exagero. Não! 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 He, hei! He, hei! Vamos brincar de esconde-esconde, meus amigos. Caraca, o piché é burro mesmo, viu? Burrou. Mas veja só a audácia desse bandido. Burremos demais. Não fiquem aí, aparados. Vamos brincar de esconde-esconde. Você se esconde e eu conto até 10. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. O que é o esconderijo mais múltiplo? Oito. Nove. Dez. Posso que eles estão debaixo da cama. Não consigo ver. É muito escuro com essa máscara. Ah, não achei. Que droga. É pra você, caralho. O que eu falo é um piu. Piu. Um piu? Ah, estão aqui debaixo da cama. Deus, moleque mal educado. Pode falar um piu, não. Ah, não. Ahá, empurrou de novo. Corremos novamente. Ah, e agora? Já sei. Vamos quebrar o copo. Você tinha pegado o copo escondido?